O partido tirou o sentido do meu modo negativo Agora vou andando neste mundo perdido Confusão pra quê? Se nada me encabou ali, Marejão Simé Simé, Simé, Marejão Simé Simé, Simé, Marejão Simé, Simé O partido tirou o sentido do meu modo negativo Agora vou andando neste mundo perdido Confusão pra quê? Se nada me encabou ali, Marejão Simé Simé, Simé, Marejão Simé Simé, Simé, Marejão Simé Simé, Simé Dentro de mim, entendo um corpo, entendo uma alma, entendo uma mente Tudo o que eu gosto, eu libo, tenho que pensar, maminha, duende Nada a ver, deixa play, está tudo para no bem Tudo o que eu falo mal, então cuidado lá Sem ofender para a pá, como amar Niga, por saber cada um, singular Não me encabou ali, que tudo usa em nenhum lugar Se nada me encabou de uma puta, bem te julga Mande lá cada um com o seu Lança dados, mas hoje é quem quiser saber Julga ele para quê? Atitude para quê? Nada boa que pode gostar, então aguenta com o pé Niga, firmeza para tudo nha rapá Vem a que está conosco, niga, sempre carta A Blackzonta representa, niga, carta A Já assina com o sim, mas sempre foi capaz Iludido, com certos atitudes, altura Já bem, já fica confuso Cozé com o pô de flam, niga, ponha parafuso Tempo está pouco, coisas para recluso Alá, apanho-se que está dentro de Cozú Tudo coisa goze Rapaz está bem de furo realidade Sinismo sinistro, sinismo sinistro O partido tirou o sentido do meu modo Negativo, agora vou andando Neste mundo perdido, confusão pra quê? Se nada me encabou ali, marejão cimé Cimé, cimé, marejão cimé, cimé Cimé, cimé, marejão cimé, cimé Cimé, cimé O partido tirou o sentido do meu modo Negativo, agora vou andando Neste mundo perdido, confusão pra quê? Se nada me encabou ali, marejão cimé Cimé, cimé, marejão cimé, cimé, cimé Cimé, cimé, marejão cimé, cimé, cimé Cimé, cimé, marejão cimé